Olá, eu estou aqui para mostrar para vocês como acessar a plataforma de aulas do colégio e obter o link para assistir às aulas. Eu estou no site aqui do colégio e no canto superior direito, aqui, tem escrito área do aluno. Basta você clicar aqui na área do aluno e você já vai acessar a plataforma do colégio. Você vai inserir sua matrícula ou CPF neste campo, clicar em prosseguir. Se for seu primeiro acesso, você vai fazer esse acesso por e-mail, porque é seu primeiro acesso. Aí você digita as informações do seu e-mail e você vai receber um link de redefinição de senha. Se você já tiver acessado essa plataforma antes, basta clicar em acesso por senha. Como eu já acessei antes, eu vou fazer o acesso, então, por senha. Prosseguir. Pronto, estou logado aqui na plataforma. Agora, no canto superior esquerdo, tem um menu com todas as informações aqui da plataforma. Ao clicar nesse menu, vai aparecer aqui a área do aluno. Notem que está aparecendo a área do professor, porque eu estou cadastrado como professor. Mas, no caso seu, só vai aparecer a área do aluno. E aqui, em período letivo, vocês vão selecionar 2021-00. Se vocês forem aluno do ensino regular, ensino médio ou ensino fundamental. Ou vão selecionar 2021-01, final 01, 2021-01, se for aluno do pré-vestibular. Ou de qualquer outra turma de meio de ano. Ok? Ao selecionar o período letivo corretamente, vai aparecer aqui, de novo, aqui no canto, no menu, área do aluno. Vai ter essas três opções. Secretaria, Ava ou relatórios. Secretaria, vocês vão ter acesso à agenda de aulas, portfólio e outras opções. Basta clicar em agenda de aula, que vai abrir aqui a agenda de aula. E todos esses dias que tem esse tracinho vermelho, é um dia que tem um link de aula para acompanhar. Se eu clicar nesse link de aula, vai aparecer essa opção, vídeo da aula, ou aula ao vivo, se for o caso. E basta clicar em um desses links para acompanhar a aula. Simples assim. Até mais. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer para acessar a plataforma de aulas do Biomáximo. Ok? Eu estou aqui no site do Biomáximo. E é o site normal, eu estou acessando pelo celular, porque eu acredito que é mais fácil para vocês pegarem. Só que o processo é exatamente o mesmo para o computador. Vocês vão acessar o site do colégio e tem aqui no canto, no canto superior direito, tem aqui a área do aluno. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em área do aluno. Vou clicar aqui em área do aluno. E vai aparecer essa tela aqui de login. Ok? Você pode digitar a matrícula ou o seu CPF para prosseguir. Eu vou digitar aqui o meu CPF. Eu já tenho aqui o CPF salvo. Vou prosseguir. E aí, a partir daí, eu tenho duas opções. Ou eu faço acesso por senha, ou eu faço acesso por e-mail. Se eu já tiver acessado o site alguma vez, eu posso acessar pela senha cadastrada. Se eu não tiver acessado o site ainda, eu teria que entrar por e-mail. Porque ao fazer o acesso por e-mail, eu vou receber um e-mail de redefinição de senha, onde vai ser possível cadastrar uma senha. Mas no meu caso, eu vou entrar por senha. Então, minha senha já está salva e eu vou fazer o acesso. Pronto. Já fiz o acesso. Já estou aqui logado, aqui na plataforma do colégio. Então, eu posso clicar aqui nesse menuzinho aqui. Vou mostrar para vocês. Se eu clicar aqui nesse menu, eu consigo ter acesso às opções da plataforma. Aqui eu tenho a área do aluno. No caso aqui, eu tenho a área do professor, porque eu estou cadastrado também como professor. Mas no caso seu, que é aluno, só vai aparecer a área do aluno. Na área do aluno, eu tenho as opções de secretaria, de AVA, que é ambiente virtual de aprendizado, e a opção de relatórios. Em secretaria, eu tenho essa opção aqui, que é agenda de aula. É essa opção que vocês devem acessar para ter acesso ao link de aula de vocês. Ok? Se atentem para um detalhe. O período letivo deve ser o período letivo para o qual você está matriculado. Obviamente que agora é o período letivo 2021-01. Mas, se você está assistindo esse vídeo, por exemplo, em 2022, aqui vai ter que ter o período letivo 2022-01. Ou 2022-02, se a sua turma for de pré-vestibular. Vou deixar aqui em 2021-01, como estava, e vou clicar em agenda de aulas. Ao clicar em agenda de aulas, as aulas que tiverem esse tracinho vermelho, é uma aula que tem link de acesso. Então, eu vou clicar nesse tracinho vermelho, para eu poder acessar o link da aula. Ok? É simples, e é só isso. Obrigado, e até mais.